gravando é um show do que? chama-se pirofagio eu não posso ficar pra lá? vai ficar ruim filmar não, ele podia se aproximar não expus o cachorro daqui, senão ele vai se queimar não oh meu Deus pirofagia com vocês olha isso mais perto, mais só mais não não, aplauda pronto, tá bom chega não sei a gente ficar branco, vai? não sei a gente ficar branco, pelo menos olha isso no chão queimou o coisinha todinho, ó olha o farol isso não vai durar vai logo aperta a pausa do churro queimrou, queimou o coisinha isso não vai durar e aí e aí não vai durar é? eu não vou acontecer